E aí pessoal, quem tá falando é o Lookin. Bom, galera, dessa vez eu vou ensinar um tutorial de como resolver o erro gráficos da Drive Erro, que no caso é um problema que dá no Cinema 4D que eu tô tendo. Quando eu sei, eu vou abrir o projeto, no caso do intro que eu tô fazendo, dá esse erro, mas só nesse projeto. Aí eu tava procurando aqui, acabou que eu achei, não tinha nenhum tutorial no YouTube. Como eu achei pra resolver, era um texto, e em Espanhol eu ainda não resolvi, eu não sei se vai funcionar mesmo, mas eu vou fazer aqui, de acordo com o que eu li lá, pra mostrar vai que dá certo. Bom, a primeira coisa que vocês vão fazer é ligar com o botão direito na sua área de trabalho. Vocês vão vir aqui em Resolução de Tela, vai abrir isso aqui, talvez esteja diferente dependendo do seu Windows, o meu é o Windows 8.1. Bom, vocês vão vir aqui em Configurações Avançadas, vai abrir essa outra telinha aqui, deixa eu ver onde é que era, propriedades, nesse primeiro aqui. Bom, nas propriedades você vai vir em Drive, e aqui vai tá, atualizar Drive. Você vai clicar nele, e vai clicar nesse primeiro. Pesquisar automaticamente software de Drive atualizado. Vocês vão clicar, isso aqui vai carregar, talvez demore, vai depender muito. E aí galera, eu voltei aqui, terminou, caraca velho, demorou quase meia hora. Tipo, quando eu comecei eram umas 2h55, já é 1h19, quase 20h. É, demorou bastante aqui, mas atualizou. Deu até isso aí. Deixa eu ver, agora fechou aqui, terminou. De atualizar, fechar. E aí galera, eu tô gravando aqui por cima o áudio, que esse daí bugou, não sei como. Bom, aí vai aparecer duas telas, no caso vai tá baixando alguma coisa, que eu não me lembro o que que é. Você vai deixar acabar os dois, é rapidão. É, não demora nem 2 minutos, no caso. Bom, você só vai esperar, aí terminar. Pronto, galera, terminou aqui. Foi rapidão até, né? Foi nem 2 minutos. Bom, agora, no caso, deveria ter arrumado, né? Deixa eu abrir aqui o Cinema 4D. Agora eu vou abrir aquele projeto que tava com problema. Peraí. Pronto. Aqui, abrir. E pronto, resolveu o problema. Não sei se vocês tenham gostado. Isso aqui é a animação que vai sair ainda, que eu ainda tô terminando. Bom, é isso. Falou, até a próxima. Tchau.